salve galera sejam todos muito mas muito bem vindos mais um vídeo aqui neste canal galera no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de você solicitar o cartão físico do recarga pay sim o cartão recarga pay físico chegou está disponível para maior parte dos clientes esse cartão te dá até 1,5 por cento de cashback então aproveite enquanto ele ainda está com essa possibilidade uma possibilidade muito boa de você conseguir ter é 1,5 por cento ou um e meio por cento de cashback em compras tá bom então para você que não tem nenhum tipo de cartão de crédito o cartão de crédito de verdade é uma solução para você pagar suas contas streaming entre outras coisas tá bom então vamos falar sobre esse vídeo então permanecer este vídeo até o final até o final deixe seu like se inscreva no nosso canal e bora lá bom galera há um tempo atrás eu falei sobre o novo cartão do recarga pay que é esse que vai aparecer na tela para vocês e que oferece até até um e meio por cento de cashback em todas as suas compras tá e eu já falei muito para você aproveitar esse cashback enquanto está disponível porque acredito que logo logo o recarga pay ele vai dar um jeito de diminuir isso aí para menos de um por cento tá bom e a princípio esse cartão foi lançado mas apenas com a possibilidade de solicitação de cartão virtual agora eu vou mostrar para vocês solicitando o cartão físico e posteriormente quando o cartão físico chegar estarei fazendo um box aqui tá ok então vou pegar no meu smartphone ele vai ficar aqui em algum canto da tela e eu já tô aí gravando a minha tela e conforme vocês podem ver galera eu vou clicar aqui ó na opção cartões cliquei aqui e vou clicar aqui embaixo ó clicando aqui embaixo ó tem no meu caso tá aparece a opção a opção aqui de pedir novo cartão então eu vou clicar aqui ó pedir novo cartão perceba que o meu limite disponível é 0,01 centavos então vou clicar aqui em pedir novo cartão e olha só galera o que que aparece olha como o limite funciona você precisa ter saldo na carteira para solicitar o cartão aí é só transferir o valor que quiser do saldo para ficar reservado como limite tá o valor pode ser usado para pagar a fatura em emergências e a mensagem que aparece aqui embaixo é para pedir o cartão físico você precisa ter a partir de 10 reais no limite então você precisa ter no mínimo 10 conto de limite para solicitar o cartão físico então que acontece vou voltar aqui eu já coloquei aqui na minha conta galera o valor de 9.99 porque no meu limite de crédito ainda tem um centavo tá eu paguei a minha conta do google for se não me engano então vou fazer o seguinte vou colocar esse valor de 9.99 como limite de crédito depois a gente vai solicitar o cartão tá então vamos aqui ó gerenciar limite e vamos aqui ó aumentar limites e aqui eu vou colocar 9.99 tá esse saldo que aparece de 9.66 é o cashback de outras compras que eu já fiz ele não vai entrar então vou colocar aqui ó no caso tá aparecendo tá aparecendo 9.66 era para tá aparecendo 9.99 eu não sei por que tá aparecendo só isso eu acredito não vou conseguir colocar esses 9.99 de limite de limite de crédito ou seja vou ter que colocar pelo menos mais um dinheirinho aqui de limite de crédito vou colocar aqui a senha Oi e vamos ver o que que vai dar aqui E aí E aí ó ele tá dizendo galera que não consegue ó faça o pagamento para aumentar seu limite o código é válido de crédito por 30 minutos tá eu não vou fazer isso aqui eu não sei por que que não tá aparecendo os meus o meu valor porém inteiro então que eu vou fazer vou fazer e a transferência de saldo PIX para cá tá então vamos lá vou copiar aqui minha chave vou voltar aqui no C6 Bank e vou mandar pelo menos mais um real para cá então já tava no C6 Bank acabei de fazer a transferência eu fiz um cálculo aqui que deu absolutamente errado então galera bora lá é para solicitar o cartão que a gente vai fazer vamos clicar aqui ó perceba que eu tenho um saldo de 43 reais e 33 centavos e que você precisa ter no mínimo 10 reais na sua carteira tá então você clica aqui em meus cartões clicando aqui meus cartões você clica no seu cartão tá aí e aqui você clica em pedir novo cartão ó ele vai trazer para você aqui já eu acredito que eu já mostrei no início como funciona dá uma lida aí e aqui ó para pedir o cartão físico você precisa ter a partir de 10 reais no limite então clique em continuar eu acredito eu não vou não vou conseguir não sei tá mas eu tô com 43 reais na minha carteira então se eu colocar 10 aqui ó e dá um continuar ó confira se está tudo certo tá vou é ver o meu nome e vou concluir tá então praticamente aqui eu não sei se ele vai cobrar o valor do cartão tô pedindo agora tudo em tempo real ó aguarde só alguns instantes ah vamos ver o que vai acontecer aqui ó cartão aprovado tá usar agora então galera esse aqui é o cartão físico tá o cartão físico do seu recarga pay no meu caso esse aqui que tá aparecendo primeiro é o virtual e esse que tá aparecendo aqui é o cartão que vai ser pelo menos eles falam que vai ser vai ser enviado não sei se vai ser enviado né mas acredito que vai ser enviado para o meu endereço tá tá aparecendo as informações dele aí eu estou tampando é claro não sei se vai acontecer eles falam que ó você precisa ter saldo na carteira para solicitar o cartão aí é só transferir o valor que quiser do saldo só para ficar reservado como limite valor pode ser usado é para pagar a fatura em emergências para pedir o cartão físico você precisa ter a partir de 10 reais no limite então eu acabei fazendo a solicitação aí do cartão físico eu não sei se vai ser enviado aí para o meu endereço tá espero que sim eu vou pagar com essa fatura aqui que já tá já tá me tá me cobrando não sei o que que é já vou acabar pagando aqui com saldo da carteira e saci todas as todos os os meus valores que eu já gastei aqui eu gasto muito pouquinho aqui coloco geralmente algumas coisinhas para fazer apenas teste tá bom então tá aí tá tá galera esse é o passo a passo pelo menos é o que o aplicativo ele fala que vai mandar o cartão físico eu não sei se eles vão mandar se eu clicar aqui ó e vim aqui em cartões ele vai apresentar para mim os dois cartões ó no caso virtual e virtual mas quando clica lá ele fala que vai mandar o cartão físico vamos ver se chegar se não chegar ao cabo de 15 20 dias eu vou fazer outro vídeo continuando esse aqui tá bom espero que tenha gostado nosso vídeo se gostou deixa o vídeo no canal e até o próximo vídeo por aqui fui E aí 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 E